Eu te amo, eu te amo, eu te amo Onde não há imperfeição Meu coração vem tão bonito E eu te amo Eu me lembro do momento Que a fila e a fila você veio enxugar Meu coração vem tão bonito E eu te amo Eu me lembro do momento E eu te amo Onde não há imperfeição Meu coração vem tão bonito E eu te amo Eu te amo Onde não há imperfeição Eu te amo 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 Eu te amo